Nossa relação já fazia um tempo que não tava bem Me pediu um tempo e nesse meio tempo arrumou alguém Achou que desse jeito você ia me esquecer de vez Mas essa pessoa também tava te usando pra esquecer a ex Ela ligou e ele me encontrou até três Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Nossa relação já fazia um tempo que não tava bem Me pediu um tempo e nesse meio tempo arrumou alguém Achou que desse jeito você ia me esquecer de vez Mas essa pessoa também tava te usando pra esquecer a ex Ela ligou e ele me encontrou até três Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô Tu rodou, tu rodou Tu me trocou por ele e ele te trocou Tu rodou, tu rodou Agora tô risada do seu chororô, do rodô, do rodô Toda família tem um santo, o santo aqui de casa sou eu Esse papo que todo homem trai, é mentira Toda família tem um santinho, sou o santo da família Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo, o santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo, o santo da família é eu Fala aí Samira Cabral, quem é o santo aqui de casa? Epa, epa, a santa sou eu hein Esse papo que toda mulher trai, é mentira Toda família tem um santo, eu sou a santinha da família Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair, pode tentar que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo, o santo da família é eu Eu nunca me humilhei assim Só pra ter alguém aqui perto de mim Gostar sozinho é ruim Se não for pra somar, então melhor sumir Se for pra sofrer, prefiro acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora 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 Se for pra sofrer Prefiro acabar Eu mereço muito mais do que você me dá Amor não se implora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Amor não se implora Vou me amar valendo ou vai embora Vou me amar valendo ou vai embora Vou me amar valendo ou vai embora Botem seus teclados Então de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava Pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração, meu coração Robério e seus declaros Meu coração, não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração, meu coração Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas, que é que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você não dá as caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas, que é que eu vou falar? Se a gente já tinha a data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? Que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela Com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me vencer no cansaço e me erra Ai dele Se ele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela Com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me vencer no cansaço e me erra Ai dele Se ele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ó seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece E aí, aonde a gente vai? Ai, depois daqui, já tá na hora de cê assumir Vou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupado agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou você vai de vez embora Ou vira ex Ou vira nora Ou me assume de vez, ou vai embora Aguenta coração apaixonado Romério e seus teclados No nosso melhor momento, cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento, cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou o jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Tá estampado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Durante muito tempo Te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas Soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei E pude entender Que é amor na verdade O que eu sinto por você Vou me declarar Preciso abrir meu coração Vou te confessar O que senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor Oh, 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 oh Vou me declarar Preciso abrir Meu coração Vou te confessar Que sempre sem ti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Eu te amo Eu te quero E só espero de você compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou em suas mãos Com essa minha declaração Eu te amo Eu te amo Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo e nem lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo e nem lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olhar safado Sabe aquele teu olhar safado Carregado de desejo Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui, ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Alguma coisa está errada entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui, ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você E abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis A luz das estrelas ilumina o nosso amor Estão conspirando a nosso favor E abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Encontrei por aí Encontrei por aí com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei e não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei Mas ela descobriu Agora nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo A casa caiu Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Levou Mentiu Rodou 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 Tô num caso recente Mas eu recaí E a minha atual Nem sabe que eu saí Reencontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo, que rolou um amasso Não segurei e não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei, mas ela descobriu Agora a nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo, a casa caiu Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou, mentiu, rodou Vaqueiro quer vaqueiro, não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa, se arruma e sai com a mulher Vaqueiro quer vaqueiro, sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude de pé Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo de mulher Cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh 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 Vaqueiro quer vaqueiro, sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro quer vaqueiro, nunca tem medo de nada Montar em cavalo, bravo, encerrar qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo de mulher Gado, cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vindo só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh, 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 oh O trabalho tá bem O trabalho tá bem, família nem se fala, ai ai Meu time chegou na final, era pra eu tá sensacional Mas sem você meu bem, meu bem, fica tudo sem graça, ai ai Nega esquece essa briga de nada, neguinha não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada sem você Nega desfaz essa mala, hashtag fica em casa Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada sem a nega O bolo da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja É você minha nega, nega, nega Mas sem você meu bem, meu bem, fica tudo sem graça, ai ai Nega esquece essa briga de nada, neguinha não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada sem você Nega desfaz essa mala, hashtag fica em casa Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada sem a nega O bolo da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha cereja, o bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada sem a nega O freezer da minha geladeira, o bolo da minha cereja É você minha nega, nega, nega O freezer da minha cereja, o bolo da minha cereja O freezer da minha cereja, o bolo da minha cereja Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.